Salve, salve, sejam muito bem-vindos ao Prodigital Makers, meu nome é Alain, eu sou especialista em audiovisual e hoje eu vou ensinar você a fazer essa animação aqui ó, ele abre a linha e depois faz uma animação character por character e quando a linha gira ela apaga o texto, tá bom? Então bora lá, eu vou criar uma nova composição, vou vir aqui em Composition, Composição, New Composition, uma nova composição ou Ctrl N, você pode escolher esse preset HDTV 1080, vou fazer com 10 segundos apesar de eu não precisar disso tudo e vou chamar aqui de LT, de Lower Thirds, vou dar um OK aqui e vou fazer a minha linha, para eu ter como guia aqui eu vou clicar nesse íconezinho aqui de baixo e vou vir aqui em Proportional Grid, é grade proporcional, ele vai me apresentar esse negocinho verde, vou pegar aqui aqui ó, vou clicar em cima da minha canetinha da Pentool e eu vou clicar aqui em cima do nome Fio Preenchimento, tá? Para eu tirar esse preenchimento, clicando nesse ícone, eu não quero preenchimento e o Stroke que seria o traçado, eu vou clicar aqui em cima desse quadradinho e vou escolher aqui ó, a cor branca, OK. Vou dar um íconezinho nessa parte aqui, vou apertar e segurar o shift e clicar aqui nesse outro local, isso vai fazer com que minha linha fique reta, então vou clicar aqui de novo nesse íconezinho para desligar a grade proporcional e a gente vai fazer a animação, pega aqui a ferramenta de seleção ó, vou renomear aqui a minha camada só para eu me entender um pouco mais, você aperta o enter, tá? para você conseguir renomear e vou escrever aqui linha, beleza, aperta o enter de novo, já renomeei. Eu vou então centralizar melhor aqui meu ponto de ancoragem e a minha linha ó, Ctrl Alt Home para centralizar o ponto de ancoragem e Ctrl Home para centralizar a linha, agora eu tenho certeza que eu tô aqui centralizado. seleciona aqui a toalhinha e você vai apertar S para escala, vou clicar então aqui nesse íconezinho ó, Constrain Proportions, né, que ele mantém a proporção para eu conseguir animar só esse valor, só esse primeiro valor horizontal, então vou ligar aqui o reloginho da escala, vou zerar aqui esse valor e vou andar um segundo, tá, ó, Ctrl Shift, setinha para direita, três vezes, assim eu ando um segundo e volto aqui ó, para 100% e pronto, agora a minha animação ó, já tá acontecendo, ela tá indo do centro para as laterais. Vou dar um clique aqui em cima do nome escala para selecionar os dois, apertar F9, quando eu aperto F9 eu transformo ele em Easy Easy, né, vou vir aqui no Graph Editor, que é esse botãozinho aqui, clicando nele, se não tiver aparecendo dessa forma, tiver tipo um S aqui para você, você clica aqui nesse íconezinho aqui do lado do olho e vai vir em Edit Speed Graph, né, editar gráfico de velocidade, que é isso aqui que a gente quer. Então, eu vou selecionar aqui, eu vou dar um cliquezinho aqui nesse quadradinho, vai aparecer esses negocinhos amarelos aqui para mim ó, vou puxar um pouquinho para cá, esse daqui e esse daqui do lado, eu vou puxar um pouquinho para cá, fazendo mais ou menos essa pirâmide, isso vai fazer com que ele demore um pouco mais para ganhar velocidade e demore um pouco mais para perder. A animação ó, vai ficar muito mais orgânica, muito mais interessante. Agora eu vou escrever meu texto, vou pegar aqui a ferramenta de texto, clicar aqui e vou escrever After Effects e vou lá ó, Ctrl Alt Home para centralizar o meu ponto de encoragem e Ctrl Home para centralizar aqui o meu texto. Vou dar uma aumentadinha aqui nele, tá, e vou chegar ele um pouquinho para cima, você pode selecionar aqui o teu texto aí com Shift mais a setinha direcional para cima, posicionar ele melhor, vou deixar ele aqui, maravilha. Vou agora duplicar esse meu texto, para facilitar, ele já está todo configurado aqui da maneira que eu quero, vou dar um Ctrl D, isso duplica, tá, e vou chegar ele para baixo também ó, Shift, setinha para baixo, até ele ficar na posição que eu quero. Você pode pegar a ferramenta de seleção e escrever aqui ó, Motion Design, tá, se você gostou dessa fonte, quer usar é Go Bold Bold, certo? Pode diminuir também um pouquinho dela, vou pegar logo aqui a ferramenta de seleção e vamos diminuir aqui um pouquinho o tamanho dele para ficar um pouco mais bonito. Então ó, vou selecionar aqui e vou só reposicionar ele, maravilha, já está do jeito que eu quero. Agora a gente vai fazer a animação desses textos. Eu vou abrir aqui as propriedades do meu texto e você vai perceber que aqui do lado de texto, Text, vai ter esse Animate, que é o animador. É isso aqui que faz a gente animar carácter por carácter. Eu vou clicar aqui em cima dele então e vou animar a posição, Position. Quando eu faço isso, ó, vai abrir aqui animador 1 para mim, Range Selector, que seria o seletor de intervalo e a posição. Eu vou pegar esse segundo valor aqui e vou botar na posição inicial que eu quero, ó, clica, segura e arrasta. Pronto, vou deixar ele aqui embaixo, tá? Se você quiser desligar aqui o olhinho da outra palavra só para visualizar um pouco melhor, você pode fazer isso. Você vai abrir então o Range Selector, que é o seletor de intervalo e aqui eu vou ter Início, Start, End, que é o fim. Se eu clico e arrasto aqui, ó, para cima, ó, ele vai fazer da esquerda para a direita. Se eu vier no End, ele vai fazer da direita para a esquerda, tá? Esse primeiro daqui eu vou fazer da esquerda para a direita, subindo. Então, mais ou menos, quando a linha aqui estiver, ó, já cobrindo todo o meu texto, né, estiver um pouquinho maior que o meu texto, eu vou ligar o Start e vou, de novo, ó, Ctrl Shift, setinha, 1, 2, 3, para andar um segundo e vou voltar aqui o início para o 100. A minha animação, ó, já está acontecendo. Se eu der Play aqui, ó, vai acontecer dessa forma. Se você já gostou aqui e você quer aprofundar os seus conhecimentos em After Effects, dá uma olhada aí na descrição, até nos comentários também eu fixo geralmente o link para um curso bem bacana de After, para você já poder entrar direto no mercado de trabalho, fazendo animações, fazendo stories animados, que é uma coisa que o pessoal está buscando muito hoje em dia. Então, bora fazer a animação do outro texto. Eu vou clicar aqui, ó, nessa setinha, só para eu colocar exatamente aonde eu comecei a minha animação do After Effects. E aí eu vou fazer a mesma coisa com o Motion Design. Vou abrir aqui, ó, vou clicar aqui em Animate, Animador, vou vir aqui em Position, Posição. Vou pegar esse segundo valor aqui, ó, dentro de Range Selector, né, do seletor de intervalo, e vou puxar ele para cima. E agora, abrindo aqui o seletor de intervalo, eu vou animar o End, ao invés de animar o Start. Então, eu ligo ele aqui, Ctrl Shift, setinha, três vezes para a direita, e aí eu boto ele no zero. Pronto, minha animação já está acontecendo. Só que o que eu não quero, o que está acontecendo, é que o texto está aparecendo desde aqui, certo? Eu não quero isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui do lado de fora para deselecionar, eu não quero fazer máscara, tá? Eu quero fazer uma forma. Então, eu vou clicar aqui no meu retângulo, vou vir aqui em Preenchimento, eu quero Preenchimento, não importa qual a cor do seu preenchimento, tá ok? Vou dar ok, e o Stroke, que seria o traçado, vou clicar aqui em cima do nome do Stroke, do traçado, e não quero nenhum traçado aqui nesse meu retângulo. Eu vou pegar aqui, então, ó, clicar, segurar e arrastar aqui, até ele ficar assim. Vou selecionar ele, ó, apertar o Enter e renomear ele para Mask After, tá? Isso daqui vai ser, essa forma, ela vai ser a máscara da palavra After Effects. Eu vou duplicar, então, essa minha máscara, Ctrl D, tá? Vou apertar o Enter para renomear novamente e vou escrever Mask Motion, aqui é a máscara da palavra Motion Design. Você vai selecionar aqui, então, Mask Motion, ó, vou apertar R para rotação e vou girar ele aqui em 180 graus, só para ele ficar assim, ó, invertido. E vou puxar ele para cima do meu texto. Então, em cima do texto After, fica a máscara do After, em cima da palavra Motion, do texto que eu tenho, eu vou ter aqui o Mask Motion, certo? E aí, o que a gente vai fazer? Você vai clicar aqui nesse íconezinho pequenininho aqui embaixo, tá? Para abrir aqui as opções de fosco de controle, que é o Track Matte. Eu vou vir aqui, então, na camada Motion Design e vou colocar aqui essa opção, Alpha Matte, seria fosco de Alpha. E vou fazer a mesma coisa aqui na camada do texto After Effects. Vou também botar fosco de Alpha. Isso vai fazer com que agora, ó, meu texto só apareça quando ele entrar dentro desses meus retângulos. Eu vou botar aqui, ó, quando termina a animação, ó, mais ou menos aqui, pá, em 1 segundo e 17, aí vai depender aí do teu caso. E vou clicar aqui e vou botar, ó, mais 200. Isso vai fazer com que ele jogue o cursor 2 segundos à frente de onde ele estava. Então, eu quero que ele fique parado esse tempo. Vou vir aqui na minha linha, tá? Só pegar aqui a ferramenta de seleção de novo. Vou vir aqui na minha linha e vou apertar R para rotação. Você liga aqui a rotação. Eu vou andar 1 segundo, Ctrl Shift, setinha para a direita, 3 vezes. E vou fazer uma rotação aqui, ó, de 180 graus. Quando chega aqui, então, no final, ó, a linha roda, faz esse movimento aqui. Se você quiser também, ó, pode selecionar aqui os dois, pressionar F9, vir aqui no gráfico de editor e fazer a mesma coisa, ó. Puxar um pouquinho para cá e puxar um pouquinho para cá para dar aquela coisa mais orgânica na nossa animação. Beleza. Além disso, eu quero fazer o seguinte. Eu quero que a linha, quando termine de rodar, ela também se feche, como ela se abriu. Eu vou vir aqui na minha camada da linha e apertar U. Isso vai abrir todos os keyframes que eu tenho. Ao invés de eu ter um trabalho de fazer toda a animação novamente, eu posso selecionar aqui os dois, ó, Ctrl C e depois eu vou colar, Ctrl V. Só que eu vou ter que inverter essa animação, ó, botão direito aqui em cima deles. Então, ó, keyframe assistant, assistente quadro-chave, time reverse keyframes. Seria reversão de quadro-chaves, alguma coisa assim em português. Ele vai trocar esses dois de lugar e agora, ó, ele está fechando ao invés de abrir. Maravilha. A única coisa que está faltando para mim aqui, na verdade, é que quando essa linha gire, esses meus títulos aqui, eles se apaguem. E agora é que vem o pulo do gato aqui do negócio, ó. Eu vou botar aqui, ó, enquanto a minha animação já está pronta e está parada, certo? Vou selecionar aqui a minha máscara After, Mask After, com Ctrl pressionado, eu posso selecionar também aqui Mask Motion. E eu vou pegar esse parent link aqui, ó, que é o camada Pi, tá? Eu vou clicar e arrastar aqui para cima da minha linha. Quando eu faço isso daí, quando a minha linha girar, as minhas máscaras vão girar também, ó. E pronto. Agora, quando eu dou play, ó, é isso aqui que está acontecendo. Quando a minha linha gira, ela apaga o meu texto e depois ela se fecha. O que está acontecendo é que aqui nesse momento, ó, ele acaba cortando a minha palavra. E eu não quero isso. Isso acontece por quê? Porque a minha máscara, o meu retângulo, ó, se eu selecionar ele aqui, ele está menor do que o meu texto aqui. Então, é só eu clicar aqui nele, segurar e arrastar. Maravilha. Agora ele está grande e agora ele está perfeito. Está acontecendo exatamente da maneira que eu queria. Ok? É isso então. Espero que você tenha gostado. Se gostou, já clica aí no gostei. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e ativa as notificações para você receber os nossos próximos vídeos. É isso então. Grande abraço. Até o próximo vídeo.